Hoje a justiça numa glória opulenta, 3 de outubro de 1950 Nos trouxe aquele que sempre socorreu a pátria em horas amagas O eminente estadista Getúlio Vargas Eleito com a soberania do povo Sua vitória, imponente e altaneira Marcará por certo um capítulo novo Na história da República Brasileira Na história da República Brasileira